Olá, estamos começando mais um Câmara Entrevista e o nosso assunto de hoje é a solidariedade. Para isso, estamos recebendo os responsáveis pelo projeto SEMEAR, a Missionária Santa e o Pastor Celso. Então, sejam bem-vindos. Parabéns por esse projeto bacana que vocês desenvolvem aqui na cidade, distribuindo refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social e, além disso, fornecendo uma palavra, um apoio para aquelas pessoas que estão mais necessitadas. Então, Santa, bem-vinda, obrigada pela presença. Eu gostaria que você começasse falando sobre como é que surgiu a ideia de ajudar as pessoas, de distribuir esses alimentos. Bom dia, sauda a todos com a doce paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria estarmos aqui. O projeto SEMEAR surgiu numa visão dada por Deus. Eu fiquei oito anos num determinado ministério. Eu saí, fiquei parada e, nesse um ano, Deus me deu essa visão, me chamando de volta. Eu sempre costumo dizer que eu fui a primeira a ser resgatada por esse projeto novamente. E ele me deu uma visão para retornar, porque ele precisava de mim aqui nessa cidade. Então, ali nessa visão, ele falou o que era para fazer. Ele me deu o nome, para onde nós deveríamos ir. E, assim, em 11 de janeiro de 2011, surgiu o nosso primeiro trabalho. A gente começou com o Sopão, o Sopão até foi batizado, o Sopão da Alegria, lá na nossa casa, em Camobi, lá na faixa velha. Na frente da nossa casa, nós começamos a fazer um Sopão, Sopão da Alegria. E a primeira vez que nós distribuímos foram para 20 famílias. E, pastor, como é que surgiu a oportunidade, a ideia da igreja apoiar esse projeto? Começou, eu quero primeiro cumprimentar os nossos amados ouvintes, com a paz do Senhor, que essa paz vem reinar em vossas vidas. E começou assim, nossa amada, que a igreja, eu sempre tive um desejo muito grande de fazer esse trabalho de rua, apoiando as pessoas, nós distribuímos alguns sopões na rua, pão, alimento, mas era um pouco de tempo e não havia uma preexistência do pessoal que fazia isso. E, quando eu me encontrei com a missionária santa, para mim foi uma realização, pelo trabalho, pela disponibilidade que ela tem, de fazer esse trabalho, ela se doa por completo, a gente conversa muito, eu e minha esposa, que não se viu alguém que faça um trabalho com tanta disponibilidade, com tanta alegria, eu não sei como é que ela aguenta o dia todo, correndo, para lá e para cá, e se vira, é só Deus mesmo na vida dela, e aí, então, complementou esse trabalho, e a igreja passou a apoiar. E hoje é um presente de Deus para a igreja, ajudando o povo próprio da igreja dos necessitados, como também o pessoal de rua, que era um sonho que a gente tinha de fazer esse trabalho bem como ela faz, não só aqui em Santa Maria, mas também em outras cidades que a gente faz esse trabalho, apoia centros de recuperações, e a gente está sempre, num lado ou do outro, ajudando, chegou para ela, ela se vira e arruma para manter essas pessoas aí. Então, Santa, fala um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho, como é que é a rotina, como é que vocês se organizam para conseguir fazer esse mutirão? Assim, de segunda a sábado, nós temos alguns patrocinadores também, além da nossa igreja, a igreja Veredas Antigas, nos patrocinar com aluguel, gasolina, todo tipo de auxílio que eu necessito, eu sempre peço ali, o pastor, a missão e a Suzana estão sempre dispostas. E de segunda a sábado, nós temos entregas de alimento prontos. Agora a gente está com uma nova escala, toda segunda-feira é na Igreja de Mar de Veredas Antigas do Itararé, Congregação do Itararé. Lá eles têm culto, às oito horas, as pessoas vão lá, eles fazem o evangelismo, convidam aquelas pessoas com necessidade de alimentos. No final do culto, eles recebem o alimento. Terça-feira, na Imá de Joque, quarta-feira, a gente faz lá no fundão do Pôr do Sol, a Antiga Sete, lá. Lá tem um povo, eu estive lá quarta-feira, um povo realmente necessitado em todas as áreas. Todos os lugares são feitos convites, todos os lugares são feitos evangelismo. Na quinta-feira, a gente armazena ele na sede, porque na sexta-feira a gente tem um trabalho muito especial dentro do nosso templo-sede, no Parque Pinheiro Machado, lá na Rua São Lucas, 274. Lá a gente também faz distribuição de roupa, calçado, alimentos. Aos sábados, agora a gente está com a Imá de Urlândia, e também o quilômetro 2, que começamos agora no sábado. Um povo lá também bem necessitado. Então, toda a equipe que trabalha, ela vai lá, carrega no nosso patrocinador, pronta o alimento, chega lá para as pessoas quentinho. Lá as pessoas só precisam levar pote, sacola, não pagam nada. E tem que ver a alegria que é. As crianças correndo com aqueles potes de comida, sabe? E essa é a nossa recompensa, né? Porque a gente sabe, muitos, muitos, se chegam para a gente e dizem assim, Batia, nós não tínhamos comida para amanhã, nós não tínhamos o que comer. E isso nos recompensa, sabe? Então, dever a alegria das pessoas, ali num gesto, que é um pote de alimento, um prato de comida. E assim, toda a equipe, eles convidam, eles fazem ali, sempre pregam a palavra para depois distribuir o alimento. Certo. E, pastor, além do trabalho da distribuição de alimentos, que é essencial, vocês também desenvolvem um trabalho social de recuperação de algumas pessoas que moravam na rua, hoje não moram mais. Conta um pouquinho sobre isso. A gente tem esse trabalho com apoio também dos centros de recuperações, que a gente ajuda, né? E nós temos de embutear também, que nós temos ali apoiando, levando pessoas para lá. e várias cidades, a nossa preocupação dessas vidas. E uma vez por mês, a gente faz um culto na sede, que é o culto de missões, que os pais que precisarem vão no culto de missão, que é o último domingo do mês. Ali a gente, o pai, a pessoa vai lá e a gente vai estar encaminhando para o centro de recuperações, que a gente tem um apoio junto com o pastor Roque, que é ali na região da Grande Porto Alegre. Então, ele é a pessoa que nos apoia, a gente pega as pessoas e encaminha para lá. Antes, nós tínhamos o centro de recuperação, mas devido à nossa atividade, não deu para ficar cuidando. Então, a gente hoje pega essas pessoas e envia para lá também o dia, o último, mais basicamente, o último sábado do mês, a gente vai para a rua, mais precisamente, o pastor Lurico, a equipe que vai para a rua, da meia-noite, às seis horas da manhã, distribuindo alimento e tratando essas pessoas e levando, se for o caso, se querem, para o centro de recuperações e também reentregando a família. Muitas já foram, voltaram para casa e estão junto com a família, agradecendo a gente. Outros estão na igreja, na igreja mesmo, foram recuperados dentro da igreja. Então, o trabalho que a gente faz com o apoio do projeto SEMIAR, que leva a roupa. A gente tem uma equipe muito sólida para fazer essa parte aí. Então, a nossa alegria é poder servir o povo aí. E, Sandra, o projeto é mantido por doações e por voluntades. É isso mesmo? Sim. Nós temos, como eu disse ali, a nossa igreja, que nos também mantém. E nós temos o Mesa Brasil SESC, também, que são nossos parceiros, nossos companheiros de toda hora. Nós temos o apoio também da universidade, também, em alguns aspectos. E amigos, voluntários. A gente tem doações de pessoas admiradoras do nosso trabalho. e eu sou uma pessoa que, se eu preciso, eu peço, vou lá no Facebook, peço, incomodo no WhatsApp. Onde eu puder pedir, eu peço. Então, a gente consegue manter o trabalho com bastante dificuldade através de doações. Ali, o Peruso também, o mercado Peruso nos ajuda bastante com doações de roupa, onde a gente pode estar levando para as pessoas que necessitam, tanto dentro das nossas congregações, das nossas igrejas, quanto fora. E na questão do voluntariado, vocês estão abertos para receber novas pessoas? Quem se interessar pelo projeto, como é que faz para participar? Sim, todos são bem-vindos, independente do credo, da religião, não importa. Importa é ter amor para ajudar vidas. E a gente realmente está necessitando. Nós também fazemos um trabalho, através do Mesa Brasil Sesc, a campanha Amigo do Mesa. Todo dia, primeiro, todo primeiro sábado do mês, nós estamos na porta do mercado, das oito às vinte horas da noite, e nessa área eu estou precisando de voluntários. Eu, o nosso projeto faz, ali também na igreja, tem um departamento social através do presbítero Silvar, ele faz também, e a gente tem essa grande dificuldade de voluntários, porque o voluntariado ele tem que ser, ele tem que gostar, ele tem que amar o que faz, porque tu não recebe nada. O voluntário já diz voluntário, né? Todos são bem-vindos, todos que queiram participar, fazer, é só entrar em contato comigo, nós temos ali o nosso Face, temos o nosso WhatsApp ali, me procurar ali na igreja, todos são bem-vindos. Pastor, nesse sentido, mesmo quem não é da religião, está aberto para participar também. Está aberto, porque Jesus, quando ele passou na terra, nos deixou um exemplo, ele nunca marcou uma placa de igreja, uma religião, ele disse, na sua palavra, em São João 14, versículo 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus deixou o exemplo que nós temos que receber todas as pessoas, nenhum é mais do que o outro, né? Então, a gente tem o maior prazer de receber essas pessoas para estar nos apoiando, nos ajudando, porque vamos estar trabalhando em prol do reino de Deus, né? Nós não visualizamos a igreja em Má de Veredas Antiga, não visualiza a sua, a sua, como diz assim, a igreja, a nossa igreja, né? Nós não queremos estar dizendo, ó, vem porque é a minha igreja, essa aqui está restrito, é para a Veredas Antiga e acabou, não, nós trabalhamos, tem um nome como tem que ter, né? Mas nós trabalhamos para o reino de Deus, né? Para apoiar as pessoas necessitadas e nos colocar à disposição daqueles que precisarem, né? Então, sexta-feira, na sede, eu tenho o meu culto ali, que é exclusivamente, eu que dirijo, o culto de milagre, de libertação, então, muitos milagres têm acontecido ali e nesse dia, é um dia que eu recebo todo tipo de pessoa ali, que é onde nós distribuímos alimento para as pessoas necessitadas e todos são convidados a estar conosco na sexta-feira ali para a gente poder servir também. nosso papel aqui na Terra, como foi de Jesus, não é para ser servido, o nosso papel, a nossa missão é servir e nos deixa muito felizes quando podemos realizar este trabalho aí. E todos são bem-vindos, independente de credo religioso. Certo, pastor e santa, então nós faremos um breve intervalo, faremos um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho falando mais sobre o projeto SEMEAR, que leva esperança e alimentos para boa parte da população da cidade. Até mais! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Peça nota, Santa Maria, no consultório, na academia, no colégio, estacionamento, na reforma do apartamento. Lavou o carro? Peça nota. Pintou o cabelo? Peça nota. Chamou chaveiro? Peça nota. Trocou chuveiro? Peça também. Peça nota, Santa Maria, na cidade tem melhoria. Peça nota, Santa Maria, isso é cidadania. Peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Você ganha desconto no IPTU, concorre a prêmios em dinheiro, contribui para uma entidade social e uma escola municipal e ainda ajuda a Santa Maria a crescer. Cadastre-se em www.santamaria.rs.gov.br. Peça nota, Santa Maria. A cidade ganha e você também. Uma campanha da Prefeitura de Santa Maria. Peça nota, Santa Maria, isso é cidadania. Peça nota, Santa Maria, no consultório, na academia, no colégio, estacionamento, na reforma do apartamento. Lavou o carro? Peça nota. Peça nota, pintou o cabelo? Peça nota. Chamou o chaveiro? Peça nota. Trocou o chuveiro? Peça também. Peça nota, Santa Maria, na cidade tem melhoria. Peça nota, Santa Maria, isso é cidadania. Peça sempre a nota fiscal de serviços com CPF. Você ganha desconto no IPTU, concorre a prêmios em dinheiro, contribui para uma entidade social e uma escola municipal e ainda ajuda Santa Maria a crescer. Cadastre-se em www.santamaria.rs.gov.br. Peça nota, Santa Maria. A cidade ganha... Olá, voltamos com o Câmera Entrevista e hoje o assunto é solidariedade. Estamos recebendo aqui a Santa e o pastor Celso, né? Falando sobre um projeto muito bonito que é o projeto Semear, que leva a esperança e alimentos, alimentos, roupas, né? Há pessoas em situação de vulnerabilidade social aqui em Santa Maria. Então, Santa, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância, né? Das doações, a importância da gente estar aberto a ajudar as pessoas, né? Eu sei que a tua história também não foi muito fácil. Queria que tu pudesse contar um pouquinho dela pra gente. Eu tenho 14 irmãos. Aos 7 anos, eu fui morar numa instituição chamada Aldeias SOS, aqui em Santa Maria, no Parque Dom Antônio Reis. E ali, nós fomos pra lá, né? Por problemas na família, por situações que nós passamos. O meu pai, ele era alcoólatra, né? Violento. Acho que todo tipo de violência que uma criança, né? Passa nos dias de hoje, eu passei, né? Com abusos, com violência tanto verbal quanto, né? Como é que eu vou colocar? Como surras, né? Que até hoje, né? A gente carrega no corpo. Passei muita fome também. Já fiquei sem água, sem luz. Então, nós fomos tirados, né? Pelo juiz e fomos morar numa instituição. Aos 7 anos, fiquei lá mais ou menos até uns 19 anos. Quando eu saí, né? Me casei com meu esposo. E a gente passou muito... Eu passei muito trabalho. Muito trabalho. Eu sei o que é ser abandonada, eu sei o que é ser abusada, eu sei o que é passar fome, né? E eu acredito e creio que esse projeto, ele foi montado, ele foi me dado, né? Em cima de tudo aquilo que eu vivi. Sabe? Hoje, a gente sabe o que é... O que as pessoas estão passando. Se as pessoas que nós atendemos, né? Nós sabemos o que é. O que é não ter carinho, não ter amor, não ter pai, não ter mãe, né? Até eu tenho meus pais vivos, né? Mas pouco tenho contato com eles. Sempre que eles precisam, né? A gente vai lá, ajuda, né? Já fizemos culto lá também, né? Lá na Vila Oliveira. E aí em cima, eu creio que em cima da minha história de infância, da minha história de juventude, que eu fui uma pessoa amarga, muito triste, várias vezes eu tentei me matar por causa do sofrimento que eu tinha. Queria acabar com a minha vida. E aos 21 anos, né? Também tive enfermidades. Aos 21 anos, quando Jesus chegou na minha vida, quando eu aceitei Jesus, que foi a última porta, né? Que eu bati, depois de procurar todas as portas, né? Eu aceitei Jesus e Jesus mudou toda a minha vida. Jesus me curou, transformou, restituiu e restaurou a minha família, que quando eu cheguei na presença de Deus, eu estava destruída, estava enferma, né? Casamento destruído. Hoje eu sou uma pessoa totalmente feliz com tudo aquilo que Deus me deu. Nesse sentido, pastor, infelizmente, a história da santa não é exclusividade, né? A gente vê muito hoje em dia. E como é que é para você conseguir recuperar, né? Através de um olhar, né? Às vezes que a pessoa precisa um olhar, um abraço, que a santa estava me falando, que hoje as pessoas precisam muito disso, né? É verdade. E a gente hoje, na igreja, por onde eu ando, é a base desse amor. Que hoje as pessoas estão precisando de um abraço, de um carinho, de uma palavra de conforto, não somente, às vezes, a palavra, mas a atitude de ajudar esta pessoa necessitada. E nós temos isso na igreja. Eu não consigo entrar na igreja se não for abraçando todo mundo na saída da mesma forma, porque foi assim que Deus me chamou para amar esse povo, que foi assim que Jesus fez. A gente está pertinho deles. E quando nós conhecemos a missionária santa, primeira coisa, eu disse para a minha esposa, essa mulher precisa de carinho, precisa de compreensão. E fazem seis anos, né? Seis anos. Em setembro faz seis anos que eu estou na imagem. Seis anos que ela está conosco. E é a base desse carinho, dessa compreensão, que as pessoas estão precisando hoje. não preciso de uma repressão. Às vezes, o que conserta uma vida é um abraço, é uma palavra de conforto. Não só a palavra, como eu disse, mas a ação de servir essa pessoa no que ela está precisando. A igreja, hoje, a característica da igreja, por todo este Brasil, onde temos igreja, e nos países onde a gente tem essa parte de auxílio, de apoio, através da Miluz das Nações, nós entramos em vários países para ajudar essas pessoas, as crianças, principalmente, que a gente tem um trabalho lindo, que a gente apoia para ajudar as pessoas. A igreja, hoje, em Mádio e Vélezantiga, não é a igreja Quatro Paredes, que é só aqui. Nós servimos a vários países e cidades que a gente apoia com este trabalho. Senão, não seria uma igreja, porque a nossa missão é servir. E quando chegou a Missionar Santo, como eu já disse, foi completado o espaço da igreja e os departamentos que hoje têm dessa parte social, que faz com que a gente tenha alegria de poder estar ali e dizer nós estamos fazendo algo pelo nosso irmão, pelo necessitado. Santa, e vocês têm uma noção de qual é o custo mensal para manter o projeto? Quantas pessoas são atendidas por mês? É um custo muito caro. A gente, assim, não tem, assim, muita noção, porque... mas eu creio, assim, em torno, assim, de uns... uns dois mil, né, pastor? Para mais, para mais, né? Porque gasolina, a gente precisa pegar carro muitas vezes, né? Quando eles não estão aí, a gente precisa muitas vezes pegar carro, tu tem que pagar gasolina, né? Para os irmãos, muitas vezes, não é que eles não queiram fazer, mas muitas vezes a situação financeira, né? Então, a gente dá esse auxílio, né? Ali, se a gente não tem no projeto, né? Vou lá no caixa, lá na igreja, que é o meu caixa forte, vou lá e pego, né? Geralmente, é o pastor, a missionária Suzana, né? Esposa do pastor, que carregam, né? Eles carregam as doações, carregam, né? As coisas, né? E a gente tem essa dificuldade, até porque, assim, eu não dirijo, não tenho carro, né? Então, eu sempre dependo dos outros. Então, são praticamente oito anos de projeto, né? Que os outros carregam. Então, esse projeto, ele, todo mundo, cada um tem uma parte importante hoje, o projeto, ele é o que é, mas cada um tem uma parte importante, sabe? Cada um, somos que nem formiguinha, né? Uma, né? Ajudando a outra, né? E a gente, é bem caro, bem caro mesmo, sai assim, caro, né? Tanto de tempo, quanto financeiro. E na questão das doações, o que que vocês estão mais precisando hoje? Quem quiser ajudar, faz como? Assim, ó, nós estamos, tudo é bem-vindo. Eu sempre costumo dizer, né? Ensinei a missão da Suzana, esposa do pastor Celso, que nós aceitamos ter casa prendendo fogo. Por quê? A casa, a gente, né? Apaga o fogo e ocupa o terreno, né? E tudo é bem-vindo. Principalmente, a gente faz cestas básicas, através do nosso projeto, também, nós fazemos cesta básica, temos ali também o presbítero Silvar, né? Que também trabalha, né? Nas cestas básicas ali, que é a assistência social ali na igreja. Então, a gente precisa de alimentos, todo tipo de alimento, né? Todo tipo, a gente pega todo tipo de alimentos, né? Leite, a gente aceita iogurro. Tudo, tudo é bem-vindo. Tudo é bem-vindo, roupa, calçado, mas, principalmente, alimento. Porque a gente tem uma grande necessidade de fazer cestas básicas, porque, por exemplo, agora, dia 20, nós vamos entrar de férias do nosso patrocinador que nos fornece alimentos prontos. Então, quem vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o alimento, porque não podemos deixar as pessoas sem. Porque tem pessoas que dependem só desse alimento que a gente distribui nos dias ali, por exemplo, na sexta-feira. Tem pessoas que dependem desse alimento para se alimentar, para alimentar os seus filhos, para alimentar a sua família. Nessa questão dos alimentos prontos, é algum restaurante que patrocina vocês? A gente tem um patrocinador, né? A gente não pode falar o nome, né? Fazem já, acho que cinco anos, né? Que a gente tem eles já ali. É uma bênção de Deus, assim, foi por Deus, porque quem fazia os alimentos antes era nós. Nós começamos cozinhando ali no chão, no fogo ali, feito no chão, com panelões, fazia chuva, a gente botava uma lona, ah, como a gente passava trabalho. Hoje, Deus nos abençoou, né? Onde esses amigos, né? Amigos do coração aí nos fornecem esses alimentos. Nós vamos lá, pegamos e distribuímos. Nessa questão do fornecimento dos alimentos, vocês estão enfrentando uma certa dificuldade nesse momento, que é a questão da sede, né, pastor? Exatamente. E aí, pode falar. A gente precisa, porque a sede hoje, a gente tem ali, tem toda a cozinha ali, a gente distribui, né? E nesse feriado agora, por exemplo, vai ter que ser feito lá, né? E a Michele Santos me faz na casa dela e a gente enfrenta essa dificuldade. Mas, para nós, de certa forma, nos traz alegria. E eu digo para ela que eu gosto de estar envolvido. Às vezes, nós vamos para a rua pela madrugada distribuir esses alimentos e só pelo sorriso das pessoas nos deixa felizes pela alegria de receber um alimento. Ficou marcado um dia, nós estávamos distribuindo em determinado vila alimento e um menininho, ele, quando viu carne, ele disse, né, Michele Santos? Ele disse, eu nunca, há muito tempo que eu não vejo carne na minha vida. Aquela criança pegou aquela carne com a maior alegria, assim, parecia que era um presente grande que ele estava recebendo e aquilo ali foi uma coisa, assim, que marcou a vida da gente pela alegria daquela criança. E, às vezes, a gente está preocupado só com nós, com a nossa vida, com as nossas coisas, com as situações, é nós, é nós, é nós. Mas esquecemos de olhar para o nosso próximo, que está precisando de um abraço, de um carinho, de um sapato, de uma roupa, e a gente cuida muito dessa parte aí. Alimentos, quando eu cheguei em um determinado, não vou dizer, para não constranger, um centro de recuperação, cheguei lá, as pessoas não tinham um sapato para botar. Esses dias frios, agora, estava de bermuda, de camiseta, eu de casacão, e eu chorei naquele dia. E disse, eu estou assumindo vocês, vou ajudar. no próximo final de semana, é longe, dessa cidade, duzentos e poucos quilômetros, vou falar, a cidade de Butiá, e ali nós começamos a levar roupa para aquelas pessoas ali. Alegria deles. E a gente pede quem puder ajudar. Que ninguém, nós temos família, temos filhos, e eu faço um apelo aos nossos amados ouvintes, essas pessoas que estão lá precisando. Nós temos a nossa família, temos nosso filho. quando nós ajudamos uma dessas pessoas, nós estamos ajudando a nossos próprios filhos, a nossa família, para Deus guardar. Que puder dar um alimento, um quilo de, seja o que for, para nós estar levando para eles. Levei mais ou menos duzentos quilos de alimento na camiseta que não cabia mais, né? E Deus nos abençoa. Alegria daquelas pessoas recebendo lá. Ninguém queria apoiar eles lá. Porque não rende dinheiro. Não dá lucro. Como disse os dirigentes lá, que hoje estiveram na igreja, agora sábado conosco aqui. Então, não rende lucro. Ninguém quis ajudar, mas nós estamos ajudando. Isso nos traz uma alegria muito grande. E podemos dizer que a gente tem prazer em fazer isso. Santa, então, quais os contatos para quem quiser ajudar? Através do nosso Facebook, Semear Santa Soares Braga, que é a página do nosso trabalho. Lá você pode conferir, né? As doações que são recebidas, para onde vai, né? Quem recebe nós. Praticamente, o nosso relatório é lá, né? Também através do nosso número, 999-8362-28, também que é o WhatsApp, que facilita bastante, né? Pode estar indo até a nossa sede, o templo sede, lá na rua, São Lucas 274, no Parque Pinheiro Machado, nas sextas-feiras, no domingo, na quinta-feira ali. A gente está sempre ali, né? Nos procure, nos ajude, toda ajuda, né? Toda doação, ela é bem-vinda para ajudar vidas. Certo. Pastor, para finalizarmos, o senhor gostaria de fazer um convite para a comunidade, para participar do projeto? Eu quero convidar a todos vocês que têm este amor e que sabem o quanto é importante nós ajudar o nosso próximo. Porque Jesus disse, tive fome e não deixe-me de comer. tive sede e não deixe-me de beber. Tive nu e não me vestisse. Tive enfermo e não foste-me visitar. E ele disse, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Né? Porque ele disse, mas quando nós te vimos assim, Jesus? Quando deixaste de servir um desses meus pequeninos. Então, eu quero convidar vocês para vir nos ajudar, nos apoiar. Nosso endereço está ali, né? Missionar Santa. A gente vai buscar, não tem problema. e vocês venham fazer parte conosco de auxiliar o necessitado, trazer alegria para estas pessoas. Eu agradeço a cada um de vocês que estão nos apoiando. Te agradeço também por essa oportunidade de nós estarmos expressando este trabalho tão lindo e que Deus venha recompensá-los. Vocês também por nos abrir essa porta para podermos estar apresentando este trabalho que não é para nós. mas é para os necessitados. E quem quiser fazer parte conosco, vem. Vai ser um prazer em recebê-lo. Os nossos cultos ali é a partir dos domingos às 19h30, a sexta-feira e os outros dias da semana é às 20h e sexta-feira à tarde eu estou sempre por ali orando, buscando ajudar as pessoas. Tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado por tudo. Muito obrigada pela presença, Pastor Celso Santa. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite, ter partilhado tua história de vida com nossos telespectadores. Boa sorte para vocês. E hoje no Câmara Entrevista falamos sobre o projeto SEMEAR, falamos um pouquinho sobre a importância de ações altruístas como essa. Ficamos por aqui até um próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, Tchau. Tchau. Tchau.